Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste trazendo as últimas notícias, como sempre, um dos melhores jornais do país hoje, no horário, eu acho que é o melhor jornal do horário não tem quem possa concorrer com o Revisto Oeste no horário que ele passa ali às 6 horas, acho que 6 horas que ele se inicia pessoal, assista esse vídeo até o final, entenda a mente de um Petralha, entenda, eu não consegui se você conseguir entender, você deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês estão achando disso, né porque é doideira, gente, não tem como, né, não tem como, infelizmente, é complicado se inscreva no canal, deixa aquele likezão, dá essa força aí pra gente e vamos pro vídeo O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que agrediu um integrante do MBL nesta terça-feira disse querer, abre aspas, aniquilar os liberais e os fascistas de plantão, fecha aspas O discurso foi feito na Comissão de Administração e Serviço Público Dentro desse auditório tem uma força robusta de quem se posicionou de quem não custeou o alambrado no enfrentamento ao fascismo de plantão sem sem a ilusão de que a derrota do fascismo se dá exclusivamente pela via eleitoral mas sem desprezar a necessidade de derrotar também eleitoralmente o fascista que estava na presidência da República É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras os liberais e fascistas de plantão Ontem Glauber Braga agrediu o integrante do MBL na Câmara dos Deputados O parlamentar chutou o homem identificado como Gabriel Costenaro e o expulsou das dependências da Câmara Os dois seguiram discutindo no estacionamento da casa Depois de serem apartados foram levados para prestar um depoimento no Departamento de Polícia Legislativa da Casa Vamos acompanhar O parlamentar do PSOL também foi flagrado em discussão com o deputado Kim Kataguiri Bom Silvio, discussão baixaria ontem na Câmara dos Deputados e a gente tem esse trecho que a gente acompanhou do deputado do PSOL, Glauber Braga Nós aqui no programa sempre defendemos liberdade de expressão Nós na Revista Oeste, liberdade como um todo Agora, quando você deseja ou quando você busca aniquilar ou extinguir a liberdade e o direito do outro se manifestar isso é grave, né? Sabe, Paula, me lembrou aquele discurso do Mauro Yasi não sei se alguém mais vai se lembrar em 2015, se a memória não me trair agora ele foi candidato à presidência, eu acho em 2014, acho que não foi em 2014, que ele fala ele é um comunista, né? do PCB é a Conlutas o palco da Conlutas que ele diz assim desejo ao meu opositor uma boa espingarda uma boa bala depois uma boa pá e uma boa cova acho que é isso Olha só, você tirar um pagador de impostos a pontapés de dentro da Casa do Povo da Câmara dos Deputados não me parece algo democrático como não me parece algo democrático o colega dele, o deputado Quaquá dá um tabef, um supapo dentro do plenário num outro deputado que defende ideias diferentes do espectro político da direita então, essa é a democracia a defesa incondicional da democracia esse é o discurso do amor que passou pelas urnas em 2022 é isso que me deixa intrigado porque fosse um parlamentar de direita tirando um cidadão a pontapés empurrões de dentro do Congresso Nacional hoje nós teríamos um escândalo com o envolvimento do Ministério Público com o ministro do Supremo Tribunal Federal afinal de contas estamos falando de alguém que tem forno de prerrogativa um parlamentar portanto o ministro dando 24, 48 horas para ele se explicar talvez já fosse incluído em algum dos tantos inquéritos perpétuos que permanecem lá nos escaninhos do Supremo Tribunal Federal mas não é um parlamentar do PSOL ou é um militante do Partido Comunista ou então é um parlamentar do PT no caso do Coacoa e o que é que acontece? nada inclusive na própria velha imprensa há um silêncio absoluto sobre isso um ou outro se manifesta pontualmente nas redes sociais um pé de página aqui ou ali mas não há a revolta que a gente assiste quando por exemplo qualquer parlamentar de direita aparece fazendo um discurso com o dedo em riste numa tribuna é esse duplo padrão o que nós estamos assistindo e é isso o que assusta porque isso não tem nada a ver com democracia aliás esse tipo de cena acontece em algum parlamento asiático leste europeu por aí Augusto nós resgatamos aí essa fala do Mauro Iasi ele que é do PCB é uma fala de 2015 a gente vai acompanhar nós sabemos que você é nosso inimigo mas considerando que você como afirma é uma boa pessoa nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte um bom paredão onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda com uma boa bala e vamos oferecer depois de uma boa pá uma boa cova com a direita e o conservadorismo nenhum diálogo luta mas não existe comunismo no Brasil como comunismo da Ibope como falou Alexandre de Moraes como disse Alexandre de Moraes e qual falou agora um pouco mais um uma personalidade aí discorreu sobre isso é um um militar nós discutimos outro dia que falou que exatamente acabou o comunismo presidente esse aí está bem em Brasil se fosse defendido por militares assim está bem está bem Pioto vou aqui buscar o nome do do aqui o ministro Francisco José L. Parente Camelo presidente do Superior Tribunal Militar diz que o comunismo acabou o comunismo acabou Cuba não existe mais e ainda ele emendou que ele quer um Brasil que a esquerda quer um Brasil melhor mais solidário e mais próspero é a esquerda o Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro aliás é o partido que junta um monte de artistas do Rio de Janeiro interessante a turma da paz do amor do sei lá viva qualquer coisa na nossa intelectual que é autora da teoria da supremacia anal Marcia Tiburi Marcia Tiburi eles se merecem mas como eles são totalitários ditatoriais violentos e não estão no inquérito da violência tem algum inquérito no Supremo deve caber isso aí dentro da lógica de Alexandre de Moraes algum inquérito cabe porque ali cabe tudo né então aqui é uma confissão para ele é o convívio dos contrários aliás olha o poder 360 diz aqui que o Glauber Braga não me arrependo sobre a agressão a militante do MBL aqui está aqui claramente aqui nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL eu duvido que ele consegue escrever o deputado Glauber Braga duas linhas que façam algum sentido histórico sobre o sentido de fascismo eu tenho plena convicção é impossível que ele vai não sabe não sabe né Ana eu acho não tem condição então ele usa fascismo quer ver não vamos aceitar nossa tem uma naftalina aqui né eles tentam nos intimidar tentam através de medo fazer com que a gente recue mas ele está tirando o sujeito a pontapé e está dizendo que ele está se sentindo acuado nós não vamos recuar para militante fascista nem do MBL nem de organização nenhuma não me arrependo de nada do que eu fiz bom vai ter que responder pelo menos acho que no comitê de ética da câmara supõe é isso né Silvio vai para o comitê de ética não é a gente espera né é revisionismo histórico né Pioto eles não não leram as páginas do que realmente foi o fascismo agora é claro que todos nós somos absolutamente contra qualquer agressão física agora o pessoal e o MBL estavam juntos pouco tempo atrás em palanques pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro chamando o Bolsonaro de genocida então eles que se entendam né bom só que estava buscando o conceito né de aniquilar que foi usado aí pelo Glauber né destruir exterminar dizimar matar erradicar o sujeito falou de paredão agora há pouco cova cova bala espingada na frente de uma espingada não foi isso Silvio como é que é o nome dele mesmo Mauriá quer dizer mais claro que isso impossível ele está querendo o extermínio mas crime crime hediondo é você questionar a lisura das nossas urnas eletrônicas que nem a Suprema Corte da Alemanha quis usar e é crime aí dá problema né ou então você se esconder diante de uma confusão fora de um prédio público você se esconder inclusive a convite de um guarda e você pegar 17 anos de cadeia aí é crime é por isso que o o democrata que tentou matar o presidente Bolsonaro se filiou ao PSOL né estava no partido certo o PSOL não fez nenhuma nota ainda preocupado com o decoro dizendo que não isso vai ser apurado internamente porque defendemos o decoro parlamentar nenhuma nota do PSOL muito bem então vamos lá bom a gente segue trazendo as pautas de Brasília dessa terça-feira um requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que prevê sanções a invasores de propriedades rurais como a proibição de ocupar cargos públicos ou participar de programas de assistência social foram 293 votos a favor 111 contra e uma abstenção o líder do governo na casa deputado José Guimarães do PT tentou impedir a votação eu conversei a deputada Bia eu recorro aqui a deputada Bia nós combinamos hoje no colégio de líderes que o PL 8 na urgência desse PL bem como o outro PL o 4268 iriam para a pauta mas nós não votaríamos votaríamos hoje presidente ouvir presidente nós não votaríamos hoje nós estamos no processo de negociação para poder não votar hoje porque tinha outras matérias no plenário a deputada Bia Kicis líder da minoria na casa defendeu o projeto somente esse mês 24 invasões em 11 estados e já ouvi dizer também que aqui no Distrito Federal onde está a segurança jurídica de alguém que trabalha sua vida inteira que acorda de madrugada que tem as mãos calejadas que trabalha para plantar para manter a sua terra produtiva porque sim essas pessoas invadem terras produtivas invadem terras que tem valor elas não querem aquelas terras que estão abandonadas que eles poderiam sim ocupar de acordo com a reforma agrária de acordo com o que diz a lei o presidente da frente parlamentar da agropecuária deputado Pedro Lupion comemorou a aprovação do requerimento nas redes sociais ele escreveu abre aspas a pauta anti-invasão avança fecha aspas o líder da bancada ruralista também criticou o anúncio do programa terra pra gente do governo federal para destinar terras para reforma agrária abro aspas novamente e pasmem após invadirem criminosamente 24 áreas os invasores do MST ganharam do governo uma prateleira de terras programa de reforma agrária no planalto é a prova cabal de que no Brasil do PT o errado é o certo e o crime se cometido pelos aliados compensa fecha aspas com o requerimento de urgência aprovado a proposta então poderá ser votada nas próximas sessões diretamente no plenário sem passar antes pelas comissões da Câmara Silvio então ontem foi aprovado esse requerimento de urgência o que acelerou a tramitação desse projeto de lei que tenta que visa inibir um pouco as invasões de terra foram 24 invasões segundo deputado Pedro Lupion só na última semana Paulo já passou da hora do Brasil dar um basta nessa história de abril vermelho o que é abril vermelho é uma espécie de autolicença que esses bandoleiros do MST o movimento fora da lei se concede para invadir a propriedade privada isso é inconstitucional a propriedade privada o direito a propriedade privada está previsto na constituição a cerca está lá para ser respeitada e nós cansamos de repetir aqui que o movimento dos trabalhadores sem terra ele é formado por um grupo de pessoas que arrebanha outras humildes que tem o sonho de ter uma terra uma terra própria para plantar para começar uma vida isso é dignidade essas pessoas são atraídas por esses bandoleiros para invadirem terra sucessivamente e a titulação da terra a regulação fundiária nunca chega jamais chega chegou nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro nos governos do PT não tem titulação de terra porque essa massa de manobra ela é interessante o MST ele é instrumentalizado pelo governo a CPI do MST embora tenha acabado da forma como acabou ela jogou luz ela trouxe para a superfície o que é esse movimento são pessoas humildes que vivem em condições precárias como se diz em Brasília análogas à escravidão sem o mínimo de saneamento básico levadas de uma terra para outra e estamos falando de invasões de terras produtivas inclusive com lavagem cerebral ideológica os galpões com imagem de Che Guevara marxismo de cabo a rabo é puramente ideologia comunista socialista então o PT ele utiliza isso não à toa as invasões acontecem nos governos do PT o PT deu ao MST um ministério um ministério chefeado pelo Paulo Teixeira o título de desenvolvimento agrário é só o letreiro na espanhada dos ministérios eles têm as superintendências do INCRA eles têm a CONAB que é a central de abastecimento eles têm todas as autarquias eles dominaram tudo e tem muito dinheiro é claro que tem não à toa promovem uma invasão atrás da outra não à toa o líder desse movimento estava na comitiva presidencial que foi a China o que foi fazer o senhor Stedley numa viagem presidencial à China então é preciso mostrar o que é que está acontecendo é preciso que o Brasil acabe com abril vermelho e esse pacote contra a invasão de terra ele é muito produtivo ele é muito útil inclusive porque ele deixa claro o cidadão que for flagrado derrubando cerca perde o direito ao Bolsa Família quem vai dizer que isso está errado se você recebe um produto de assistência social do governo ou seja se o governo está lhe dando a mão você quer invadir a terra de alguém há cenas na história de matança de animais destruição de plantas de material genético eu me recordo por exemplo em 2006 havia a campesina Aracruz Celulose próximo a Porto Alegre aquelas mulheres campesinas duas mil mulheres vamos comemorar o dia da mulher invadem Aracruz Celulose e destrói tudo o que tinha ali de movimento pró terra nada é destruição é isso que eles deixam um rastro de destruição bom pessoal é isso ai ai não dá não dá não dá não dá não dá não tem condição né o cara quer agredir quer aniquilar e depois vem falar de amor é sério é falar de aniquilação disso de aquilo oposição eles não aceitam oposição mas de que diacho de buraco que ele tirou da cabeça que ele pode aniquilar que ele pode fuzilar alguém de onde ele tirou essa ideia eu queria entender da onde que saiu essa ideia de que ele pode aniquilar alguém pode fuzilar alguém porque eu não não consigo entender se ele eu acho eu acho que se alguém tiver porque pessoas foram presas o cara teve que depor porque falou no bar contra o poderoso ai num bar ele foi lá e falou contra todo mundo fala gente sempre falou sempre falou fala do Bolsonaro fala do Lula fala do Xande fala de todo mundo ai um petralha ouviu foi lá e denunciou parece né e o cara teve que depor e esse cara ai será que ele não tinha que depor será que ele não tinha que responder algum processo alguma coisa ser preso atentado contra sei lá o que eles inventam uma regra uma lei ai de um atentado que eles estão inventando eles estão falando que hoje houve uma tentativa de golpe tentativa pelo menos eu quero acertar esse copo na parede aqui eu tenho que pelo menos no alvo na parede eu vou conseguir no alvo eu ponho um alvo ali jogo o copo eu errei o alvo certo eu tive uma tentativa de acertar o alvo só que eu errei agora a tentativa por quem quem que tentou com o que com que tipo de arma de exército de agressividade que houve esse golpe quem tentou isso eles acham que a população é burra eles acham que o povo é burro é idiota é leigo a esse ponto de acreditar que o cara fala que quem mentir nesse país devia criar uma lei para ser preso será que ele acha que o povo nossa então ele não mentiu então ele nunca mentiu gente nossa ele nunca mentiu então por isso que ele está falando isso né ele tem muita influência a gente coitadinho a gente que pensou errado dele ele nunca mentiu gente em um discurso dele esses dias ele falou que ele mentiu ele confessou ele falou olha eu ganhei com um discurso só que agora eu tive que mudar eu tive que mentir para vocês porque não dá para fazer com dois anos eu preciso de 360 teraheits de bytes de anos para fazer para tirar o pobre da pobreza né então ele falou que mentiu então ele seria o primeiro né mas como os militontos acreditam eles até pedem perdão pelo pecado cometido contra o barbudinho né ó santo barbudinho perdoai-nos pelos pecados que cometemos contra ti porque achávamos que o senhor já tinha mentido e enganado o povo mais uma vez como o senhor mesmo disse que enganou o povo e não ia enganar o povo mais uma vez né foram palavras da sua boca senhor soberano barbudinho pai da verdade ah opa me desse povo gente eu quero eu quero distância sinceramente distância opa beleza beleza falou tchau obrigado ah como que tá aí você tá tá voando não ih rapaz tá um negócio tá posso tá voando o que for não que esteja né posso tá voando o que for ah tá nossa tá complicado o negócio porque esse povo a amizade com esse não quero porque eu conheço uns eles são iguais gente eles se identificam do mesmo jeito que a gente se identifica não gosta de roubar nada de ninguém não gosta de pegar troco a mais no mercado né opa passou aqui você me deu tantos a mais aqui toma aqui a gente não gosta disso não acha certo então eles ou foi abençoado rapaz foi comprar ali o cara me voltou dinheiro para eles acha que é abenço bom pessoal vou tá encerrando o vídeo por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito se inscreva no canal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo